Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver a equação de uma onda periódica transversal propagando-se em uma corda tensa. Ok, vamos surpar. Onda. É, a gente vai ver o periódico depois. Onda transversal, a gente já sabe o que é. Se propagando em uma corda, ok. Corda tensa, ela vai estar esticada, beleza. E o periódico vem de onde? É porque a nossa onda, ela vai seguir uma espécie de padrão. Tá chovendo? Periódica, porque a nossa onda vai se transmitir em uma espécie de padrão. Por exemplo, a nossa onda não vai ser um negócio todo esquisito, um ponto muito alto, depois um baixo, depois um pra baixo, pra cima, pra baixo. Não. Ela vai ser pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, entendeu? Um negócio que segue um período, uma repetição toda bonitinha. E aí, a matemática vai pesar um pouquinho e não vai ter como a gente fugir da MHS. Então vamos ver como é que isso funciona. Então tá pessoal, vamos ver então como é que a gente chega nessa equação da nossa onda, né? O que vai acontecer? A primeira coisa que a gente tem que ver é que nessa equação, a nossa onda... Bom, então tá pessoal, vamos ver então... Bom, então tá pessoal, vamos ver como é que a gente chega na nossa equação da onda, então. Primeira coisa, a gente vai ter uma corda, no caso essa coisa azul aqui, presa na parede. Aqui é a parede. Vai ter alguém balançando essa corda, fazendo ela oscilar, né? E aí por isso que vão ter ondas passando por aqui. Como é que vai ser essa oscilação, né? Nessa fonte, essa pessoa que tá oscilando aqui. Ela vai oscilar a corda em um MHS. Pensa que a mão dele vai tá subindo e descendo, assim como o bloquinho fica subindo e descendo com a mola do nosso MHS. Então, esse movimento aqui vai ser um MHS. Beleza? Então, se a gente quiser calcular o y desse ponto, ou seja, a altura dele, a gente pode usar a nossa equação do MHS. Que o nosso y vai ser igual a A cosseno de ωt mais x₀, né? Beleza? Isso daí foi de MHS que a gente já tinha visto. Então, tá. Sobe e desce. E aí, esse vai ser o y desse ponto. Agora, se a gente quiser achar pra qualquer ponto na corda, por exemplo, esse ponto E aqui. Qual que vai ser a diferença? Ora, no momento que você começa a oscilar isso daqui, imagina a corda parada. Aí você começou a oscilar. Vai demorar quanto tempo pra esse ponto aqui começar a oscilar? Se a gente chama a velocidade da onda de V, qual vai ser o tempo, Δt, que vai demorar pro nosso ponto E aqui começar oscilar? Ora, vai ser o tempo que a onda vai demorar pra percorrer essa distância x aqui, né? O x do nosso E. E aí, qual vai ser esse tempo? Aí a gente usa aqui espaço é igual a velocidade vezes tempo. Então, tempo, espaço sobre velocidade. Beleza? Então, esse vai ser o atraso. Ou seja, o nosso E só vai começar a oscilar Δt segundos depois que o nosso y já estiver oscilando. Então, na nossa função, a gente só vai começar a contar o y, né? O formal, a gente só vai começar a contar o tempo do nosso ponto. Quando? t menos Δt. Como assim? Ó, pensa. Vai demorar Δt de tempo pra nossa onda chegar aqui. Então, o nosso tempo inicial vai ser o nosso tempo original aqui, menos esse Δt que a gente esperou, né? Por que que, então, fica um menos aqui, né? Porque o nosso f, ele vai começar. E aí, esse daqui só vai começar a Δt depois. Então, é como se ele tivesse atrasado Δt, entendeu? Então, a gente tira o Δt desse tempo aqui pra achar o nosso y desse ponto. E aí, agora já tá quase pronto. A gente substitui o nosso Δt aqui. Então, a gente vai ter que y é igual a a, a é a amplitude, beleza? Da nossa onda, ou da nossa MHS, que vai ser igual, de ωt menos x sobre v, mais x₀. Isso tudo dentro do cosseno, beleza? Aí, a gente pode fazer uma transformação legal. A primeira coisa é que o nosso ω é igual a 2πf. Isso vem lá de movimento circular. Mas, se você não lembra, se a gente pegar um círculo aqui... Calma. Opa, deu errado aqui. Pronto. Se a gente pegar um círculo aqui... Imagina que tem alguém rodando com ω aqui, né? ω sendo a nossa velocidade angular. Qual vai ser o tempo que vai demorar pra ele percorrer a espera inteira? Ó, a gente sabe que o nosso... Ou seja, né? O que seria percorrer a espera inteira? Seria percorrer 2π, né? Porque lembra que o nosso ω é angular, né? Então, seria percorrer o ângulo de 360 graus, que em radianos é 2π. Então, o nosso tempo ia ser o ângulo sobre o ω. Isso ia ser igual ao nosso período. Então, o nosso ω é 2π sobre período. E aí, lembra? Período é um som de frequência. Então, fica 2πf. Foi um pouco confuso, mas, se quiser lembrar, é só voltar lá em MHS, movimento circular. Beleza? Porque senão fica muito extenso. Aí, a gente vai precisar de mais uma informação aqui, só pra deixar mais polido. Lembra que o nosso V é igual a λf. Então, a gente vai substituir esse V aqui e esse ω aqui. Beleza? Então, se a gente for aqui pra cima, opa, pronto. A gente vai ter que o nosso Y vai ser igual a A cosseno de ω, só que aqui vai ser o nosso ω, 2πf. que multiplica T menos X sobre V. Só que a gente vai colocar o nosso V como λf. Não é mais o nosso Φ0 aqui. E aí, finalizando, a gente só vai multiplicar por frequência. Aqui dentro desse parênteses, Y vai ser igual a A cosseno de 2πft menos X sobre λ. Mais X zero. Pronto, pessoal. Essa daqui é a nossa expressão final. Teve uma demonstraçãozinha, mas se você não tiver pegado, não tem problema. O mais importante é você se lembrar dessa expressão aqui, caso você tenha que usar. Ela é um pouco extensa, mas pode ser cobrado. Então, tá aí. É importante saber. E saber aplicar também, né? Beleza? Então, a gente achou o nosso Y. Ou seja, Y aqui, olha. Do nosso E. Em função dos X dele e do tempo. Beleza? Um negócio poderosíssimo e muito bacana. Ah, e foi mal ter lá. Né? Se ficou... Se a letra ficou um pouco confusa, mas... É, infelizmente complica um pouquinho estar com o dedo quebrado. Não perguntem como quebrei o dedo na quarentena. O dedo na quarentena. Bom, pessoal. Essa aula realmente foi um pouquinho mais pesada aí na matemática. Então, se você tivesse confundido um pouco, recomendo que volte lá, né? E dê uma olhadinha, uma revisada em movimento circular em MHS. Não dá pra ficar voltando muito, porque senão fica muito extenso. Mas, espero que você tenha gostado. E até a próxima. E aí 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 E aí